Música Começou no dia 1º e segue até 30 de novembro a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa 2022. O objetivo é imunizar todo o rebanho de bovinos e bubalinos de todas as idades. Em São Paulo, segundo o relatório emitido no GDAV, Sistema Informatizado de Defesa Animal e Vegetal, até esta semana já foram vacinados mais de 2,9 milhões de cabeças de gado. Esse número representa 27,82% de todo o rebanho paulista. Dentre as 40 regionais da Defesa Agropecuária, Mogi Mirim apresenta o maior número de animais imunizados, com mais de 40% do rebanho vacinado. A expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é que a imunização atinja mais de 300 milhões de bovinos e bubalinos nos estados onde a vacinação é obrigatória. Quer ficar atualizado sobre este e outros assuntos que são destaque no agronegócio? Então acesse o nosso portal sba1.com. O que é o nosso portal sba1.com?